O supermercado não abre mais os domingos a partir do dia 18 agora. O que a senhora acha disso? Ah, eu acho uma boa. Porque é direito das pessoas ter o fogo de domingo. Quem faz compra aos domingos pode fazer num sábado, durante a semana, à noite. É questão de organização. Eu acho complicado, principalmente numa cidade como Viçosa, que estudante geralmente acorda tarde no domingo, aí não tem onde almoçar. E a gente já sofre com isso, de não ter onde fazer compra, comprar alguma coisa no domingo. Primeiro que uma cidade como essa já tinha que ter o mercado 24 horas há muito tempo. E agora não abrindo aos domingos vai ser mais prejudicial ainda, tanto para os estudantes quanto para a população local de Viçosa. Olha, eu acho que para os trabalhadores é importante, porque todo mundo tem direito do lazer, certo? E normalmente eles trabalham semana inteira, à noite. E no domingo eles merecem um descanso. Eu acharia que deveria fazer um rodízio entre os supermercados, porque faz muita falta para a gente. Em todas as cidades grandes a gente sabe disso, que os supermercados funcionam ao domingo. Principalmente por ser o domingo um dia mais fácil de a gente ter acesso ao supermercado. Eu acho que a cidade está em desenvolvimento, a Sosa está crescendo muito, daria um conforto maior para a população se o supermercado funcionasse. Boa norma. Eu acho que é interessante, né? Existem os cinco dias da semana, né? Então para que o domingo é para descansar, né? Eu acho que é uma boa. Nas ruas há novidade de vídeo-opiniões, mas segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio Atacadista e Varejista de Viçosa, a criação dessa norma surgiu a partir da reclamação dos principais prejudicados pela carga horária. O que motivou foi o pedido dos empregados, que queriam ter um final de semana com a família, aqueles que são religiosos para seus cultos, a oração, participar das vidas da igreja. E também não era remunerado de acordo conforme aquela excessiva carga de trabalho. A norma ainda prevê multa de R$ 100,00 por empregado caso o comércio funcione aos domingos. Outra mudança é o funcionamento desses estabelecimentos nos feriados. Alguns foram negociados em troca dessa negociação aos domingos, né? Então, alguns feriados vão funcionar das oito ao meio-dia. E o funcionário terá, por essas quatro horas, uma folga durante a semana do mesmo período, de quatro horas. E terá na folha de pagamento daquele mês que ele trabalhar esse meio período, R$ 20,00 a mais na folha de pagamento.